Boa tarde ou boa noite, vocês. Bom, aqui vocês têm a voz de um colega de vocês, eu acho que a maioria da plateia aqui é de corretores de seguros, sim? Então vocês estão falando com um colega de vocês, que sofre as dores de vocês e a angústia de vocês. E sofrendo essa dor e essa angústia, identificado com vocês, no clube dos corretores de seguros, no clube da Bolinha, onde a gente está, a gente está vendo que está acontecendo alguma coisa, coisa nova e que a gente precisa embarcar nessa novidade. Bom, diante dessa necessidade, dessa pressão, me ocorreu o... Vocês veem aí que o corretor de seguros é o foco da minha apresentação e do projeto e da proposta do NetVida, que é uma ferramenta que simplifica o seguro de vida, o corretor oferecer o seguro de vida, e transforma o corretor de seguro em consultor de benefícios. Aí eu tenho que passar isso aqui. A gente sabe que o seguro de vida é o mais rentável, tanto para a seguradora quanto para o corretor. Não obstante, apenas 15% de nós está nesse jogo. Cerca de 75 mil corretores batem mais ou menos com os seus números, estão fora desse mercado. Por outro lado, 90% da população brasileira não tem seguro de vida. Mas 56% dessa mesma população, de um total de 111 mil na tua conta, milhões de pessoas querem ter o seguro de vida. Então nós temos uma demanda reprimida e uma oferta, ou ofertadoras que somos nós, no momento de depressão, a gente não está atendendo essa demanda. Algumas seguradoras até têm feito alguns esforços, criando tecnologias próprias, mas a coisa não tem dado grande sucesso. Mesmo a despeito disso, os prêmios de seguro de vida nos últimos dois anos suplantaram a soma de prêmios de seguro de automóvel. No momento, então, parece ser propício. Uma pergunta, então, se impõe. Por que a absoluta maioria, sabendo de tudo isso, dos corretores, não vendem seguro de vida para os seus clientes de auto, residencial, etc.? Essa questão cuja resposta é, ao meu tempo, simples e complexa. Primeiro, passa. Porque é um seguro vendido ou não comprado? Porque é uma venda consultiva, e nós, seguradores de automóveis, de residência, não somos especialistas nisso. Porque faltam argumentos persuasivos do convencimento do cliente, que se trata de um investimento, não uma despesa. Porque é difícil derrubar o preconceito cultural do azar e do ricardão. A gente não sabe como encarar esse problema. Porque o sistema de cálculo das seguradoras é complicado. Porque as coberturas são múltiplas, é difícil escolher as mais adequadas. Porque é complicado estabelecer o carregamento comercial mais próprio para atender, seja justo e adequado para cada caso, para nós e para os nossos clientes. Nesse cenário, eu me propus um desafio de realizar um trabalho que pudesse responder a esse estado de coisas. E a linha-messa do trabalho que nós desenvolvemos foi buscar a simplicidade. A simplicidade como a máxima sofisticação, isto é, da Vinci, que foi copiado por Steve Jobs, e a gente quis desenvolver uma plataforma que fosse governada e orientada pela simplicidade. Quer dizer, a solução teria que ser simples, ágil e original. Talvez depois de dois anos de trabalho a gente desenvolveu e ela saía à disposição do corretor de segura. A singeleza dela, a simplicidade, consiste em uma cobertura básica, uma cobertura acessória e um funeral. Se vocês quiserem, podem fotografar, mas isso aí eu vou estar disponibilizando para vocês. Tenho essa mesma apresentação em PowerPoint, para quem quiser, basta dar o número do celular, o Zap, eu mando, está certo? E três benefícios adicionais gratuitos. Outra característica da ferramenta, o corretor segurado entra apenas com a idade do cliente, se ele tem ou não dependentes, e automaticamente o sistema gera prêmios e capitais. Basta rolar, numa barra de rolagem, essa barra de rolagem, vou fazer a demonstração, depois eu estou passando rápido, porque vamos ter mais tempo para ver a ferramenta rodando e gerando prêmios e capitais nessa barra de rolagem. Feita a escolha, a proposta é preenchida, tudo online, clica em comprar e a venda está feita. A proposta é automaticamente enviada para a Icatu, que é a seguradora do projeto. A Icatu devolve para o cliente, com cópia para o corretor, o cliente recebe o formulário, preenche a DPS e assina digitalmente, manda para a Icatu e ali, depois, aceita o risco, claro, ela vai analisar a DPS, aceita o risco, cinco dias depois do pagamento feito, o corretor vai estar recebendo a sua comissão, que é 100% de agenciamento e 20% de comissão vitalícia. Este é o agenciamento médio do mercado. Isto não foi estabelecido assim ao azar, foi a pesquisa e este costuma ser o carregamento médio das vendas em seguro de vida. Então, além da simplicidade operacional, o programa apresenta também, o projeto tem um programa educacional. Conversando uma vez com o Marcelo Bly, da Minuto Seguro, apresentando uma conversa de aeroporto com ele, ele disse, Luiz, eu gostei. Mas o corretor de seguro automóvel não sabe vender seguro de vida. Então, nós desenvolvemos um programa educacional, são dez videoaulas dentro da ferramenta, que o corretor, se dedicando meia hora por dia durante uma semana, ele vai ficar habilitado a fazer uma oferta qualificada do seguro de vida. A ferramenta de uso gratuito, bastando o corretor se cadastrar na ferramenta e na seguradora. Ao se cadastrar, o corretor recebe um token. Esse token é um token exclusivo que deve ser baixado. Esse token, tendo que receber esse token, você coloca esse token no teu site, ou faz a tua correspondência com esse token, e quando o cliente clicar no token, fizer a cotação, essa cotação está automaticamente vinculada à tua corretora. Essa é a garantia de que aquela venda é sua. O token está aí, a remuneração é de 100% vitalício, eu estou adiantando porque eu quero passar para o sistema rodando. Além disso, o NetVida é um site que está na internet. Então, qualquer pessoa navegando na internet, netvida.net, pode dizer, eu quero comprar isso aqui. Mas, é cláusula pétrea da ferramenta, e de nós que desenvolvemos isso aí, que nunca haverá uma venda sem um corretor presente. Então, nessa venda online, que o corretor fez, o sistema vai sortear entre os corretores cadastrados e dar a esse corretor para o cliente, que não é dele, mas uma venda que passa a ser dele, uma remuneração vitalícia de 10% dessa venda que foi feita na web. Isto para garantir que o corretor está sempre presente em qualquer venda de seguro. Então, o NetVida é uma ferramenta de bolso que o corretor pode fazer a segura a qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar, para qualquer cliente, de forma ágil, simples, com a garantia da ICATURA. A relação aí e tal. Muito bem. Este token está aqui, não tem uma coisa para... w.net?bt igual xpt.org. Cada um vai receber o seu ao se cadastrar. Vai ser um diferente desse. Essa é a tua identidade NetVida que vai garantir que as cotações feitas a partir desse token sejam suas. Aí, a cara da ferramenta. As coberturas são singelas, como disse, vida, morte, qualquer causa, invalidez. O corretor com o cliente, ou o cliente com o cliente, entra com a idade, os caras estão selecionando aí nos 40 anos, e aí vai ter uma opção de com ou sem dependente. Nesse caso, sim. Vamos ao cotar. Mas antes de cotar, como o corretor ainda não está cadastrado, do espaço do corretor, o corretor vai entrar ali com o nome da sua corretora. Desculpa, eu vou fazer paulatinamente isso aí, que é a parte mais importante da ferramenta. Entrou com o nome da corretora, seu endereço de e-mail, não é nada invasivo, a coisa mínimo de informações necessárias que se tenha para isso. O CEP, aí ele vai informar o seu código na ECATU. Mas se ele não tem o código ainda, a situação fica, ele está inserido já, ele já criou um código dentro da ferramenta, mas ele não tem o código final, porque ele não entrou ainda com o seu código na ECATU. Ali, esse código que está marcado ali é o código da ECATU. Como ele não tem ainda, o sistema, dentro do sistema, se ele não tiver o código, o sistema vai orientar ele como ele deve ser cadastrado. Não precisa ligar para a ECATU, para a filial da ECATU, nada. O próprio sistema vai dizer para ele, vai abrir as corretoras. Se ele for pessoa física, essa é a relação de documentos. Se for pessoa jurídica, essa é a relação de documentos. Vai digitalizar e por dentro mesmo da ferramenta, para um e-mail que está indicado ali, ele vai encaminhar para a ECATU. A ECATU recebe, dentro de cinco dias, ele vai receber o código e vai salvar esse código. E aí, salvando esse código, sim, está vendo? Aparece aí o token final deste corretor, que está completamente cadastrado, a partir do qual ele passa a vender. Aí embaixo tem, da ferramenta, vai ter duas sugestões de cartas que ele pode mandar para o cliente dele de automóveis, de outros ramos, e aquela relação de documentos que está. E além do programa educacional, que vai estar também aí dentro da ferramenta, que a gente não tem tempo de percorrer aqui agora e fazer uma apresentação para vocês, com depoimentos de segurados, beneficiários, enfim, de vários ramos. Então, voltando lá para o cotador, vamos continuar como é que ele evolui. Agora ele está cadastrado, o corretor está cadastrado, vai continuar a venda, vai comprar, a Icatu é a seguradora parceira do projeto, e aí, esse dado do e-mail do cliente vai ser necessário, porque a Icatu vai voltar para o cliente com cópia para você, quando for gerada a proposta e enviada para a corretora. No mínimo, fica também uma lead, que no caso dele ter interrompido a venda para você voltar a ele. E olha como é que é o sistema de cálculo. A barra de ferramenta, a barra de rolagem, perdão, aí está, o prêmio mínimo é de 41 para um capital segurado de 100 mil, e olha, vai evoluindo, automaticamente vão evoluindo capitais e prêmios, capitais e prêmios. Tem o serviço funeral, você veja aí que são aquelas duas coberturas singelas, para este caso, que tem dependentes, o relevante vai ser a morte de qualquer causa, mas também está embutida aí a invalidez permanente total por acidente. A evolução é de 100 mil a 1 milhão de capital segurado. Para este caso aqui, vamos ficar com 500 mil e dar, na sequência, tem esse serviço aí, que é o sorteio mensal, uma assistência domiciliar, um desconto deformado até 70% e continuar. Quase pronto, para garantir a indenização escolhida de 500 mil, custo mensal de 191, preenche agora os dados abaixo. Aí o cliente, ou o corretor, vão preencher esse formulário aí, que a gente vai fazer como se fosse, estivesse sendo feito. Isso aí tem uma duração mais ou menos de o total desse preenchimento, de um minuto e meio, vocês fez o preenchimento, mas vamos voltar lá para ver como é que o cotador se comporta quando o segurado, o proponente, não tem dependentes. A cobertura para ele mais relevante passa a ser a invalidez permanente total por acidentes e a morte corresponde apenas a 10% da cobertura principal para ele, que no caso é a IPA. Olha, um milhão aqui e 100 mil ali. O funeral permanece o mesmo. Entendeu? A evolução, sempre a morte valendo 10%, sendo contado o capital de 10% do valor da cobertura relevante, por causa que não tem, dependentes que é a IPA. Continuar, e aí começa o processo de preenchimento da proposta naquele modelo, como se estivesse preenchendo uma proposta manual. Indica a data do nascimento. Também não é nada invasivo até para o proponente, os dados necessários, tipo de documento. Vai haver um erro aí que foi corrigido, o tipo de documento não é esse. aí é o RG, o IFP, isso acontece, vai acontecer na nossa prática diária. O CEP, a profissão, no caso é o testador, que a gente está fazendo aqui uma simulação, formada a renda mensal do proponente. A indicação dos beneficiários, pode escolher até quatro, mas se houver necessidade, abaixo da linha dos quatro, entra e adiciona quantas for necessário. daqui para a gente caminhar mais rápido, vamos colocar o Bernardo como o irmão do testador com 100% do capital segurado, os dados do pagamento, vai escolher o banco, melhor dia de pagamento, agência, conta corrente, só débito em conta, cobrança, pagamento, só débito em conta, que é a que dá menos registros de cancelamentos. e aí a explicação de como é que, o que são as coberturas, o que consiste os serviços e comprar. Bom, quando dá o comprar, aí, parabéns pela Escola do NetVida, sua proposta NetVida número tal, acaba de ser enviada para a Icatu, agora você vai receber um e-mail lá, que nós salvamos lá, com a declaração pessoal de saúde. Pronto, está feita a venda, simples assim, tudo digital, você não pega em papel ou em documento nenhum e faz. Muito bem, o meu tempo está encerrado, mas aqui vou pedir apenas três slides para concluir a apresentação, que é uma provocação. Alguém aqui gostaria de ter uma renda mensal vitalícia de 30 mil reais depois de 20 anos? Todos, não é? eu vou apresentar para vocês duas alternativas. Infelizmente, eu não estou tendo aí o... Ah, se eu der, ah, sim. O primeiro seria... Bom, vou dar para vocês duas alternativas. O primeiro seria comprar um plano de previdência. Uma pessoa de 40 anos, trabalhando durante 20 anos, teria um capital, um fundo gerador acumulado na ordem de 6 milhões, e ele teria durante o resto da sua vida uma renda mensal vitalícia de 30 mil reais por mês, se ele dispuser de um valor de 12 mil reais mensais de contribuição. Quem tem 12 mil mensais de contribuição é o sortudo que vai fazer essa poupança durante 20 anos e, afinal, vai ter... Mas eu tenho outra solução. A outra solução é o NetVida. Com essa remuneração de 100 com 20, com prêmio médio mensal, que é o prêmio médio do produto, de 200 reais, com um cancelamento estimado de 3% ao ano, com a produção durante 20 anos, no final desse período aqui, em que no primeiro ano ele vai vender um seguro no primeiro semestre e, a partir do nono para o décimo quinto mês, ele está vendendo, já está maduro, está vendendo seis seguros por mês, de 16 a 20 anos, baixa para quatro. Ele terá, no final desse período, com o cancelamento de 3% ao ano, uma remuneração mensal, aí sim, sem investir nada mais além do que o seu trabalho, e com o NetVida ou com qualquer outro produto de seguros, mas com o NetVida facilitando a tua operação, uma renda mensal vitalícia de 30.412 reais. É isso, o NetVida propõe para vocês, dá a vocês essa ferramenta de uso gratuito e espero que vocês mudem o rumo das suas vidas vendendo o seguro de vida. Obrigado.